Antes do 400º oitavo clássico entre Havaí e Figueirense, a seleção de magistrados catarinenses enfrentou a seleção de magistrados do Nordeste. A partida amistosa ocorreu no estádio da Ressacada. A melhor possível. É maravilhoso poder sentir a energia aqui do pessoal de Santa Catarina, a receptividade, a alegria e nos encoraja para continuar a luta do dia a dia lá no Nordeste. O jogo também é uma comemoração ao Tetracampeonato Brasileiro de Futebol Categoria Livre que os magistrados catarinenses conquistaram no último mês de dezembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente, fomos muito bem recebidos no Nordeste, tivemos a oportunidade de jogar no Castelão logo após a Copa do Mundo, vencemos o jogo lá 5x1 e agora é a nossa vez de retribuir essa hospitalidade e estamos recebendo bem eles e esperamos que eles possam ter uma ótima estadia aqui em Santa Catarina. Os magistrados que vieram do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Piauí, Alagoas e Sergipe ficaram hospedados na sede balneária da AMC, na Cachoeira do Bom Jesus. E quem se deu melhor nessa partida foram eles, que ganharam de 3x1. E quem se deu melhor na sede balneária da AMC, na Cachoeira do Norte, paraíba, Bahia, Piauí, Alagoas e Sergipe, 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 Alagoas e Sergipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.